Ao vivo, Jaqueline Mendonça, pra quem tá chegando agora, Jaqueline tá acompanhando o Corpo de Bombeiros no resgate a uma iguana, lá no Parque Industrial, aqui em Goiânia. Três bombeiros subiram, árvore acima, e caçando iguana, caçando iguana daqui e dali. A noite caiu. Jaqueline já mostra aqui que tá com o pessoal do Corpo de Bombeiros e eu quero saber o desfecho dessa história, Jaque. Boa noite a todos. Boa noite pra quem tá chegando agora. Eu vou falar, pra quem tava na expectativa de encontrar a iguana, não foi dessa vez, tá? Tamo aqui agora com o Tenente Martins pra falar dessa história. Porque as pessoas acham que ela subiu, né? Que ela foi vista, foi, tem imagem e tal, mas nessa árvore até então não está, né? Boa noite pro senhor. Boa noite, boa noite a todos. Na árvore a gente descartou essa possibilidade dela estar aí. Mesmo que ela tenha capacidade de se camuflar, uma vegetação aí, a gente vistoriou bem. O que a gente tá fazendo no momento é olhando nas residências próximas aonde ela foi vista última vez, né? Então a gente tá nessa busca aí. Questão de orientar aos moradores aqui da região, se encontrar, liga o 93 e avisa que ela tá no campo visual desse solicitante. Que ele vai poder vigiar até a gente chegar, que facilita a busca, né? Facilita a captura, já não é nem a busca, a gente tá localizado o animal. Então vamos dar um recado pra quem tá aqui, pra quem tá em casa, pra não pegar com as próprias mãos. Jamais você pega o animal com as próprias mãos ou com outro objeto, pode machucar. Liga o 93, a gente vem aqui, captura ele sem machucar e devolve a natureza, o seu habitat natural. Pois é, Branquinho. Foi ele que achou a cobra lá no parque Flamboyant, né? Tava dentro da roda do pneu do carro lá. Então o povo avisa, realmente tem procedência. Então por isso que o bombeiro tá aqui, pra poder verificar se também é verdade, se também está aqui, né? É verdade. E nessa tentativa de encontrar o animal, a gente conta com os moradores, que eles são as visões nossas, né? De localização desse animal. A gente faz a busca, por coincidência, às vezes a gente encontra, mas é mais difícil. Pois é, Branquinho. É isso aí. O povo, ó, quem viu aí, quem vê, avisa. O que ele fala no campo visual? Se vê na sala, gente, tranca as portas e chama o bombeiro, né? Segura dentro de casa. Qualquer coisa, chama o bombeiro. É perigoso. Até inclusive, né, Jaqueline, mordida de um animal como esse aí, querendo ou não, é um animalzinho selvagem, né? Jaqueline, pergunta pro tenente aí, já que ele já resgatou alguns animais, se ele já tomou mordida de algum bicho. O senhor resgatou a cobra lá, mas o Branquinho quer saber se o senhor já levou alguma mordida, alguma picada de algum bicho? Não, ainda não. Eu fico sobre o pedagoso, né, Branquinho? É animal, assim, a gente, pra captura, a gente tem material específico pra não ter contato direto. Contato direto a gente tem quando ele tá imobilizado, né? A gente tem que colocar a mão pra colocar de forma segura em um local fechado pra transporte. O que vocês costumam resgatar por aí? Cobra, lagarto, o que mais? Onça? Animal silvestre, de um modo geral, esse mais mansidões à humanidade, né? Gambá, iguana, geralmente é os que a gente encontra. Onça, dificilmente. Eles já são animais mais arisco, mais silvestres. Mas eu sempre choro com o serviço de vocês, é quando tem um cachorrinho, um gatinho lá numa situação de risco, que muita gente não daria nada, deixaria pra lá, e esses homens arriscam a vida pra salvar o filhotinho. É coisa bonita demais. É, tudo que é vida a gente tá salvando, né? Se trata de vida, a gente tenta salvar e preservar. Pois é, então vamos cuidar dos animais domésticos e se verem um animal silvestre, avisa o bombeiro de imediato, Branquinho, porque é muito sério, hein? Um bicho desse pode atacar uma pessoa. Isso mesmo. Já aqui, inclusive, se essa iguana der as caras aí agora é a noite, é mais complicado, eu sei, você avisa a gente aqui que a gente faz o link direto com vocês.